Esse batalhão de jovens atrás de uma tela de computador vigia o estado inteiro atrás de desmatamentos irregulares a partir de informações de três satélites espaciais. O satélite consegue verificar áreas muito pequenas que estão sendo desmatadas e são enviadas para nós mensagens alertas diárias dessas áreas que estão sendo desmatadas. E foi observando as imagens de satélite que o sistema descobriu uma área de 78 hectares desmatada em Crixás, no noroeste do estado. A Ana Cláudia é que percebeu o estrago primeiro. Nós temos uma camada vetorial com todas as licenças legais emitidas pela SEMAD ou por outros órgãos competentes. Então quando você viu que o terreno estava sem vegetação, você foi checar se era legal ou ilegal? Isso, isso mesmo. Nós fazemos essa verificação. A equipe que verificou que estava ocorrendo ainda esse desmatamento, já acionamos a equipe de campo e eles deslocaram no mesmo dia para o local onde foi verificado o flagrante e apreendido o maquinário que estava fazendo o desmatamento. Esse caso de Crixás acontece na contramão de uma tendência em Goiás, que é a de preservação. Esta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Ministério do Meio Ambiente revelaram que Goiás foi o estado que mais reduziu o desmatamento no país. 18% menos no período entre agosto do ano passado e julho deste ano. Isso aí é um reflexo de todas as ações que a Secretaria e o Estado de Goiás vêm tomando nos últimos tempos, seja pela adequação na legislação, pela ampliação do sistema de licenciamento e agora, como vocês estão vendo aqui, por toda essa fiscalização que está sendo feita. Então, quando a gente vê uma redução do desmatamento igual a essa que foi verificada, a gente fica contente porque são os primeiros resultados, os primeiros frutos que estão sendo colhidos com toda essa ação do estado de Goiás.